Olá, queremos apresentar para você o Ministério 24 Horas Diante do Senhor, também chamado de Gideões 24 Horas, isto mesmo. Deus nos chamou ao meu esposo, pastor Paulo e a mim, no ano 2000, para que nós pudéssemos deixar tudo que ele tinha algo muito especial para as nossas vidas, um ministério muito importante, muito especial. Paulo deixou a medicina, eu deixei a odontologia e deixamos todos os nossos bens, tudo que havíamos adquirido em 30 anos de profissão, para nos dedicarmos ao que ele nos chamava para fazer. E no ano 2002, tivemos um ano de jejum, buscando ao Senhor, buscando a direção que Deus queria de nós. Então, no dia 1º de janeiro de 2003, depois deste ano de jejum, de televisão, de jornal, de revista, de carne e de café, Deus nos trouxe este ministério maravilhoso. Deus trouxe ao Paulo toda a logística, o que deveria ser feito no Brasil e nas nações. O Senhor disse que estava preparando um grande exército, um poderoso exército de intercessores. Intercessores onde ali estariam orando homens, mulheres, estariam crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, toda a igreja do Senhor envolvida em oração, não apenas por um tempo curto, um espaço pequeno de tempo, não apenas por 7 anos, 70 anos ou meses, mas Deus estava nos dizendo que deveríamos orar sem cessar, dia e noite, até a vinda de Jesus. Nós estamos vivendo dias proféticos, e percebemos que a vinda do Senhor está muito próxima, e este chamado é para preparar a igreja para a vinda de Jesus. E então, no dia 1º de abril de 2003, começou a primeira torre de oração dos Gideões 24 Horas. Começando com 300 guerreiros, por isso o Senhor disse que este ministério, estes voluntários, estes guerreiros da fé, seriam chamados Gideões. Gideões da oração. Orando sem cessar, orando dia e noite, se revezando individualmente, num lugar reservado na igreja, um lugar preparado com carinho, que se chamaria torre de oração. Temos hoje tantas torres, no Brasil, em tantas denominações. Batistas, presbiterianas, metodistas, Assembleia de Deus, petencustais as mais variadas, anglicanos, episcopais, congregacionais, e não apenas no Brasil. Norte, sul, leste, oeste, nos seus 27 estados, mas também nas nações. Hoje, são 70 nações que já têm torres de oração. nos cinco continentes. Na África, se multiplicam rapidamente. Na Europa, também vão se multiplicando. Nas Américas e na Oceania. Na Ásia, temos as torres de oração. Irmãos, orando em inglês, francês, espanhol, italiano, em sua rile, em dialetos variados, em Nepal, em vários idiomas. orando sete alvos. Você, neste curso, vai estudar sobre esses sete alvos. Vai ver um pouco desta logística, desta unção que Deus trouxe para os intercessores. E, como Gideão dividiu seus 300 guerreiros em três companhias de cem, dispondo sobre o vale de Israel, naquele dia memorável, também este ministério tem três companhias. Uma de intercessores, orando nas torres de oração, dia e noite, se revezando a cada hora, orando pelos sete alvos de oração. Temos os adoradores, Gideões da adoração, adorando a Deus dia e noite por seus atributos perfeitos. Algo tremendamente maravilhoso e que também tem uma conotação de missões dentro da proposta de cumprir este chamado de adorar ao Senhor sem cessar. E o terceiro pilar, que seria a pregação da palavra sem cessar, tem acontecido através de missões 24 horas, indo às nações, dando treinamento para que haja o evangelismo, para que haja o romper das igrejas, cumprindo o índio de Jesus. Este ministério, já estamos aí há quase 18 anos, orando sem cessar. São as virgens prudentes, com suas lâmpadas acesas e o azeite na botija. Temos os Gideões Mirins, você vai ver um pouco dos Gideões Mirins, e temos missões 24 horas, levando junto com as torres, junto com a oração sem cessar, junto com a adoração sem cessar, levando também o social, a ajuda para as nações pobres, pastores e igrejas, vivendo situações tão difíceis, principalmente no tempo que estamos atravessando. Hoje, nós temos sido usados pelo Senhor para fazer missões. Estamos já em vários países do mundo, e você está sendo convidado a fazer parte deste grande exército. Que Deus te abençoe ricamente e que este curso Aprendendo a Orar com a Bíblia seja uma grande benção em sua vida, te capacitando para fazer a vontade do Senhor. Deus te abençoe. Bons estudos.